Olá, boa tarde pra você! Começa agora o canal CRV Lagoa de hoje. E neste programa recebemos a visita de Cristiano Leal, que é gerente de produto corte europeu da Central. O Cristiano vai falar sobre as novidades no novo catálogo de corte europeu. Tem também comentários sobre touros da bateria Angus e a notícia do dia. O canal CRV Lagoa começa agora! E no programa de hoje recebemos a visita do Cristiano Leal, que é gerente de produto corte europeu. Boa tarde, Cristiano. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Hoje o Cristiano vai apresentar para nós as novidades no novo catálogo de corte europeu aqui da Central. Cristiano, é importante para o produtor saber, reunir informações sobre o seu rebanho. Como o novo catálogo pode ajudar para ele identificar qual é o melhor reprodutor para o seu sistema de produção? Então, o que é importante? O produtor, ele primeiro saber quais são os objetivos da sua criação. Por que ele está produzindo? Ele está produzindo carne, mas de que forma? Onde ele quer chegar? Tendo em mãos o objetivo da propriedade, então aí sim nós conseguimos ser mais eficientes para indicar um produto. Aí cai na questão, qual produto esse produtor vai utilizar. Então, a CRV Lagoa já vem há três anos levando uma informação diferenciada ao nosso cliente, dizendo para qual segmento cada reprodutor é indicado. Então, nós já começamos um trabalho lento, mas progressivo, para levar essa informação sem ser traumático, levá-la de uma forma fácil que o produtor possa entender. E até mesmo a nossa equipe de campo também está familiarizada com isso, para levar essa informação ao nosso cliente. Então, hoje o nosso catálogo já vinha sendo segmentado por produtos, e hoje nós agrupamos, além de agrupar por raça, os nossos reprodutores também estão agrupados por sistema de produção. E essa segmentação facilita, mas é bem importante nós lembrarmos que primeiro o produtor precisa saber qual é o objetivo da fazenda dele, qual o sistema de produção que ele está inserido, para aí sim buscar um reprodutor dentro do sistema de produção. E é claro que a equipe da CRV Lagoa está à disposição para também ajudar o produtor a entender o seu sistema de produção e escolher os melhores reprodutores dentro da nossa bateria. E entre as novidades, além de agrupar os touros por sistema de produção, agora tem também o IFERTE, que é o índice de fertilidade, isso mesmo? Exato, hoje nós também estamos trabalhando com o índice de fertilidade. Por que nós trabalhamos com o índice de fertilidade? Porque não adianta apenas nós levarmos a melhor genética para o nosso cliente. Primeiro, tudo se começa com a preenha, então a partir do momento que o nosso cliente, o produtor, consegue emprenhar a vaca, se começa a tirar o benefício da genética propriamente dito. Então para isso o que nós fizemos? Nós trabalhamos com um número de touros nesse primeiro momento, os principais touros da nossa bateria, nós testamos esses touros no mesmo ambiente, então no mesmo tipo de vacas, nos mesmos lotes, para eu poder ter o padrão de comparação entre os reprodutores. E a partir disso nós geramos uma DEP para esses reprodutores. Então hoje nós já temos vários reprodutores na nossa bateria que tem DEP para preenhas na IATF. E isso já foi disponibilizado nesse catálogo, nós continuamos com os testes e no decorrer do ano nós vamos apresentar novos resultados e esperamos aí no próximo ano ter 80, 85% da nossa bateria, todas já avaliadas para eficiência na IATF. Muito bem. E o produtor que quiser ter acesso ao catálogo, como ele pode fazer? Ele pode entrar em contato com a nossa rede de consultores a campo, procurar o consultor mais próximo da sua região, ou também entrar no nosso site e pegar a versão digital que está disponível. Também tem versão disponível nos nossos aplicativos, para iOS e também para Android. Bom, agora nós vamos conferir a notícia do dia e já já nós voltamos com o Cristiano fazendo comentários sobre os touros da raça Angus. Os melhores touros do sumário PMGZ-ABCZ 2014 lançado na Expo Genética são da bateria Nelore da Serra e Vela Goa. Dos 21 melhores touros do sumário que estão em centrais de inseminação artificial, 78% fazem parte do portfólio da central. Neval da EAO é o número 1 do sumário com índice ABCZ de 49,79 pontos. Outros destaques são os touros NADAM, C8288 da MN, Provador, Backup e Avesso. Além dos 21 melhores touros, outros 15 são filhos de touros da bateria Serra e Vela Goa. Ricardo Abreu, gerente de produto Corte Zebu, destaca que Neval, de propriedade da EAO Agropecuária e Luiz Antônio Bonotto Tramontini, está à frente de 30 mil reprodutores. Com apenas 6 anos, Neval tem mais de 11 pontos à frente do segundo melhor touro no sumário PMGZ. Neval tem pedigree consistente para peso e conformação, sendo filho do provador em vaca rambo e indicado ao sistema semi-intensivo. Muito bem, agora vamos para os comentários sobre touros com o Cristiano Leal, que é o gerente de produto Corte Europeu aqui da central. O Cristiano começa falando para a gente sobre o touro capataz. Então, o capataz é um touro oriundo do centro de performance e nós apresentamos muitos dos touros do centro de performance aqui. Por quê? Porque nós acreditamos nessa ferramenta, que é o CP, para identificar jovens reprodutores. Uma vez que nós avaliamos um grupo de reprodutores de uma determinada raça para 12 características e, além disso, para também agora eficiência alimentar através do sistema GrowSafe. E com isso, nós conseguimos, através de um índice, eleger quais são os melhores animais para atender a demanda do nosso mercado. O que a pecuária nossa hoje está buscando? Então, o capataz, onde ele se encaixa? É um touro que se encaixa no sistema semi-extensivo, um touro de genética nacional e argentina, um filho direto do orneiro. E ele chama atenção principalmente pela sua precocidade. E isso é mostrado através das suas DEPs, tanto para a espessura de gordura subcutânea, na avaliação de ultrassonografia, como para a sua DEP para precocidade e sem perder musculatura. Então, o touro também tem um desvio padrão acima da média para a musculatura. E como no cruzamento nós buscamos ter um animal que seja eficiente para produzir carne, nós precisamos sempre pensar em complementariedade. O que o capataz vai levar para os rebanhos Nelore? Então, nas vacas Nelore, o que nós precisamos incrementar na produção dela? Principalmente, é desempenho, velocidade de ganho de peso, musculatura e precocidade de terminação de carcaça. Então, essas características o capataz vai levar para esse rebanho. Então, por isso que é muito importante nós sempre pensarmos em complementariedade para ter um produto que vai de encontro com a necessidade do frigorífico. Então, você utilizando capataz e rebanho Nelore, você vai fazer animais de excelente desempenho, com ótima terminação de carcaça e o que é melhor? É um touro positivo no IFERTE. Então, um touro que está acima da média para preenês na IATF. Muito bem. Olha, a central tem sêmen disponível do capataz a R$ 13,90, sêmen convencional. Esse é o preço de lista. Na sequência, vamos saber um pouco mais sobre o Black Dot. O Black Dot que foi destaque no CP aqui em 2013, não foi? Isso. Esse é um jovem reprodutor que acabou de entrar na nossa bateria, já sendo muito utilizado no Mato Grosso. O pessoal da RG Genética, o Renato Giroto no Mato Grosso, já tem utilizado muito esse reprodutor, apostando nesse jovem talento. E um touro que chama atenção, principalmente pela sua conformação. Então, outro reprodutor que saiu do centro de performance, porém com um biotipo um pouco diferente do capataz que nós mostramos há pouco. Por quê? Esse touro tem um pouco mais de conformação. Então, ele vai entrar muito bem em fêmeas de frame moderado a pequenas. Por quê? Porque ele vai colocar mais tamanho, mais estrutura, também levando bastante musculatura e sem perder a precocidade. Por quê? Hoje, boa parte dos machos abatidos no Brasil são abatidos inteiros, não são castrados. Então, você precisa de um animal que leve uma boa terminação de carcaça. Essa é uma preocupação nossa, levar um animal de desempenho para o nosso criador, mas sem perder a precocidade de terminação de carcaça. Então, o Black Dot, um touro que vem do criatório da VPJ, pedigree americano, ele é um filho direto do Networth e uma vaca também americana. Então, pedigree por si só já mostra seu touro de elevado desempenho e suas depths no CP também mostram isso. Bom, então, por exemplo, o Black Dot, você disse que ele é indicado para qual sistema de produção? O semi-intensivo. O semi-intensivo. Quais são as características, Cristiano, do semi-intensivo? O semi-intensivo, o que acontece no sistema de semi-intensivo? Nesse sistema, você trabalha com, pelo menos, suplementação em duas fases da vida desse animal. Então, você pode suplementar num pós-desmame, depois de uma terminação em confinamento. Por quê? Porque você tem que abater esse animal com, no máximo, 24 a 30 meses. Então, você não tem como fazer isso sem suplementar o animal. A não ser que você trabalhe num pasto adubado com uma suplementação menor. Mas o interessante é isso, você suplementar duas fases do animal para conseguir chegar nesse peso final. Essa é a principal característica do sistema semi-intensivo. Bom, a central tem semen disponível do Black Dot à pronta entrega, também o semen convencional, a R$ 13,90 no preço de lista. Para ter acesso à genética desse reprodutor, você pode acessar o nosso site, srvlagoa.com.br, ou entrar diretamente em contato com a nossa equipe de vendas no DDD 16 2105 2267. O próximo touro que nós vamos falar agora é o Kill Shot, Cristiano. Esse é um touro importado dos Estados Unidos, então até é importante nós ressaltarmos que nesse novo catálogo 2015, sempre de olho ao mercado, a equipe de corte da CRV Lagoa, observa qual é a tendência do mercado e nós precisamos andar à frente. Sempre buscando produtos em todo mundo que vai atender a nossa necessidade. Então hoje, nesse catálogo, nós trouxemos 11 novos reprodutores americanos, sem contar os touros nacionais, que são mais seis touros nacionais, apenas na raça Angus. E o que nós buscamos na genética americana? Principalmente touros de elevado desempenho, porque 90% ou mais da produção americana é terminada em confinamento. Então nós buscamos esses reprodutores para entrar nesse perfil, que o Shot é um touro também que entra no sistema semi-intensivo, você fazer uma terminação rápida no confinamento, mas suplementando pelo menos mais uma fase desse animal. Então para isso ele precisa de muito desempenho, porém o que nós buscamos a mais nesses reprodutores americanos? Essa musculatura é evidente que vocês podem ver na tela. Então é um animal com muita musculatura e uma boa precocidade. Para quê? Para eu, mais uma vez, levar complementariedade ao meu rebanho zebuíno. Então eu preciso levar essa musculatura e essa precocidade. Então o objetivo da Serra e Vila Lagoa é sempre contratar animais com esse perfil. Não só animais de elevado desempenho, mas animais que vão levar complementariedade para o rebanho zebuíno, com muita musculatura e precocidade. E quais são as características desse touro? É, como eu já disse, as principais características dele. Um touro de elevado desempenho, então é um animal de muito ganho de peso, somado a excelente musculatura e revestimento de gordura na carcaça. Muito bem. A central também tem semen convencional disponível do Q-Shot a R$ 14,65 no preço de lista. Entre em contato com a nossa central de vendas no 16-2105-2267. O amigo produtor que quer ter acesso também ao novo catálogo de corte europeu, acesse o nosso site, crvlagoa.com.br, e também tem versões disponíveis em Android e iOS. O canal Serra e Vila Lagoa de hoje termina por aqui. Eu quero agradecer a presença do Cristiano e as informações. Eu agradeço e ficamos à disposição aqui para mais informações. O canal Serra e Vila Lagoa volta às 18h30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho